DJ Malbec O som que toca e contagia a galera Na noite ela chega com cara de perigosa Vestidinho preto colado de batom rosa Avisto o otário que baba quando ela passa que quadril Todo mundo viu, todo mundo sabe, sabe tudo que ela faz Gosta muito, gosta dela, tá sempre querendo mais Todo mundo sabe, sabe tudo que ela faz Gosta muito, gosta dela, tá sempre querendo mais Ela quer dançar, quer mexer, quer se divertir Então solta ela na pista pra ela poder sacudir Se ela quer dançar, deixa, se ela quer mexer, deixa Se ela quer suar, deixa, deixa ela se acabar Se ela quer dançar, deixa, se ela quer mexer, deixa Se ela quer suar, deixa, deixa ela se acabar Na noite ela chega com cara de perigosa Vestidinho preto colado de batom rosa Avisto o otário que baba quando ela passa que quadril Todo mundo viu, todo mundo sabe, sabe tudo que ela faz Gosta muito, gosta dela, tá sempre querendo mais Todo mundo sabe, sabe tudo que ela faz Gosta muito, gosta dela, tá sempre querendo mais Ela quer dançar, quer mexer, quer se divertir Então solta ela na pista pra ela poder sacudir Se ela quer dançar, deixa, se ela quer mexer, deixa, se ela quer zoar, deixa, deixa ela se acabar Só quer dançar, deixa, se ela quer mexer, deixa, se ela quer zoar, deixa, deixa ela se acabar Só quer dançar, deixa, se ela quer mexer, deixa, se ela quer zoar Equipe Ufumasca, alto-falentes, Spider-Caus e Móvulos Tarantz Equipe Ufumasca